E aí, Tia Tata, beleza? Você aí, ó, das Frontier, das novas, 2016 e em diante, nós não tínhamos ainda gabaritado o Full Inócio e o Full Gringo. Agora tem monta na frente da sua casa. Simples, faz a situação. Dá uma olhada até a situação. Acabou de sair do forno. Chega na frente. Negócio gringo. Mostra a solda aqui, ó. Mostra a solda agorizada. Temos vela, gente. 5 polegadas, 4,5, 4 polegadas, 6 polegadas. Fica teu bolso aí. Beleza, grisada? Eles encostavam a tua trate e aí nós mandamos na tua casa. Fechou? Full Inox. Valda ao Pipezão. Full In 3, aumenta pra 3,5 polegadas. Saída em 5 polegadas. Uma chave 13 e uma 17, Torinho? É, a chave 13 e uma 17. Monta na frente de casa. E uma 14. Nem sofre, nem sofre pra montar. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso?